Qual foi o sucesso maior de vocês, na opinião de vendagem? Quando vocês recebem os boletins de vendagem, qual foi o maior sucesso até hoje? Tem o Chorapeito, que foi o primeiro disco de platina. O maior sucesso, qual foi, na opinião? É a opinião da gravadora que tem o resultado das vendas. Minha Joconda, que a gente ganhou o disco de diamante e... A última vez que eu tive na companhia, estava em um milhão e duzentos. Minha Joconda? Minha Joconda. Minha Joconda é um disco feito com Aguinaldo Timóteo. Com Aguinaldo Rael. Aguinaldo Rael é um disco, é uma participação dele no nosso CD. Sim, agora vocês com Aguinaldo Rael fizeram um CD. Agora, qual foi o maior sucesso situando-se essa música que foi feita com Aguinaldo Rael, só da dupla? Olha, eu tenho saudade que foi o outro disco de diamante e Chorapeito. Tenho saudade. Tenho saudade ou Chorapeito? Chorapeito. Chorapeito. Vamos lá. Aqui tá bom, tá bom. Aqui, tá bom. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Aí. Aqui mesmo. 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 Tchau, tchau. E junto com a chuva, chora a falta de você, não vai me adiantar dizer que não te quero, você é minha luz. E junto com a chuva, chora a falta de você, não vai me adiantar dizer que não te quero, você é minha luz. Olhe nos meus olhos e você vai ver. E junto com a chuva, chora a falta de você, não vai me adiantar dizer que não te quero, você é minha luz. Chora a falta de você, não vai me adiantar dizer que não te quero, você é minha luz. Eu não vou morrer. Chora a falta de você, não vai me adiantar dizer que não te quero, você é minha luz. Bem, agora que vocês já cantaram em homenagem às fãs, vocês me façam, por favor. Vocês podem voltar para o auditório e dividir aí os presentes da dupla Christian e Ralph. Podem voltar para o auditório e dividir aí os presentes da dupla Christian e Ralph. Faz muito tempo que eu não converso com o Christian. Você pode se andar. Vai, senta aí. Vocês dois, é, 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 é. A vontade. Pegada. Faz da vontade. Vai. Obrigado. Agora, sentem aí. Sentem aí. Sentem aí. Dupla. Dupla. Nós éramos dupla. Era Charles e Ralph. Lembra? A gente fazia músicas do Michael Jackson e tudo mais. Mas já cantavam em dupla. É, nós cantavam em dupla. E qual é o, qual é o, qual dos dois é o mais velho? Suponho que seja ele. Não, Christian. Você é? O Christian é o mais velho. Você é o mais velho. Mais velho. E vocês, é, é, são de que lugar do Brasil? Goiânia. Estado de Goiânia. São os únicos filhos de uma família ou não? Não, não. Tem a minha Cátia, né? Tem a Madalena e Zé Maria também, que são os primos que vieram morar com a gente. Gente pequeninista. Quantos filhos eram? Quantos filhos são? Três. Ah, são três filhos? Três. Mas e como é que você resolveu não cantar? Qual foi o primeiro, o aventureiro? Eu fui o primeiro, eu comecei com sete anos, né? Você começou cantando onde? Em Goiânia. Em programas infantis e tal. Vocês são vivos em Goiânia? É, exatamente. Nasceram lá? Nasceram lá. E é por essa razão que vocês vão com muita frequência a Goiânia e ainda tem parentes lá? Olha, tem alguns parentes ainda, primos e tal, mas muito pouco. A gente quase não dá tempo, né? De fazer revisita aquele lance da história. Vocês já estão cantando em dupla e fazendo sucesso. Eu creio que há mais de quinze anos. Em dupla a quatorze anos. Em dupla a quatorze anos. Em dupla a quatorze anos. Bom, é claro que há quatorze anos atrás vocês não tinham o sucesso que teve hoje. Graças a Deus. O sucesso foi aumentando a cada ano que passa. Graças a Deus. A cada ano que passava, vocês foram tendo mais sucessos. Graças a Deus. Hoje vocês fazem muitos shows e de vez em quando vão a Goiânia. É um prazer muito grande toda vez que a gente vai a Goiânia. Eu acho que o santo do lugar, geralmente, o santo de casa não faz milagre. A gente em Goiânia é o contrário. Eu sou o santo de casa que fez milagre. Agora, quem é que dirige o automóvel? É você ou ele? O automóvel? Vocês não vão de carro ou não? Vão de avião? Como é que vocês vão pra Goiânia? O Ralf tem pavor de avião e eu tenho medo. Então, a gente vai... Quando a gente viaja, a gente vai com ônibus nosso, junto com a banda. Não, mas é esse... Eu vou com ônibus. Esse ônibus que vocês têm, ele é recente, né? Porque vocês, há uns 14, 12 anos atrás, não tinham ônibus. Não, não, não. Tinha um... Tinha um... Uma Marajó, né, Ralf? Era uma Marajó, depois uma caravan, uma... Há uns 13 anos atrás, vocês tinham um carro só. Eu acho que... Eu não lembro mais que carro. Não era, mas não era um ônibus. Não. Um ônibus não era. E quem é que dirige o ônibus? Quem é que dirige o ônibus? Ficou mais frequente. É você ou ele? Olha... Na época que nós compramos o motorhome, lembra? Lembra? Eu dirigia 300 km, com o Ralf 300 km. Não. Mentira. Eu dirigia 30 e falava que era 300 km, entendeu? Nós temos aqui. Ele é foco. Mas... Então ele... 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 Ele dorme demais. Dormiria. Então é... Não. Ele dorme demais. Ele dorme demais. Aí... Agora... Ambos são solteiros? Ou... São solteiros? São casados. São casados. São casados. E vocês atualmente moram onde? São Paulo? Moramos em São Paulo. Moramos em São Paulo. Eu vim com 9 anos para ir em São Paulo. Né? O Ralf... 7. Então vocês... Hoje a residência de vocês é São Paulo. É São Paulo. Agora... Nessas viagens... Porque o artista que viaja muito, principalmente vocês que estão dizendo que não usam muito avião, Vocês viajam mais de ônibus ou de automóvel. É... Vocês acham que as estradas são muito perigosas? Porque de vez em quando a gente vê que há acidentes nas estradas. A que vocês atribuem os acidentes que ocorrem nas estradas? Olha... Eu... Eu acho... Que... Que a falta de respeito... Das pessoas... Dos motoristas... Dos motoristas... Além da... Não tem a... A condição da estrada... É... Também... Mas não tem aquele... Aquele lance do caminhoneiro mandar... Igual... Antigamente... A gente mandava... Passar... Dava... Sinalização... Certa... Tal... Tal... Eu acho... Que a... A... O pessoal... Que cuida da... Departamento... De trânsito... Tal... Tal... Tem que... Colocar uma... Lei... Para... As pessoas... De dois... Em dois anos... Fazer... Exame de novo... Vocês enviaram assim... Algum acidente... Que até... Que... Que ficou... Assim... Gravado... Já... Várias... Várias... É... Quer dizer... Nessas viagens... É... 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 De estrada... Vocês... Já viram... Muitos... Muitos acidentes... Já... E ainda assim... Dois... Dois... Acidentes... Sérios... É... Que nós íamos... E ajudamos... Né... Até... É... Um... Foi... Em... Um... Em Berão... Né... Próximo... Em Berão... Eu... É... Nós chegamos... No hospital... Tinha... Só um médico... De plantão... E uma... Enfermeira... Estagiária... E eu tive que... Costurar... A cabeça... Da mulher... Junto com o médico... Porque... Tinham... Três... Vítimas... Puxa... Então... Eu... Eu... Tinha que... Ele me... Explicou... Como é que é que... Dava o ponto... Eu... Eu... Abri... A porta... Não... Deu pra olhar... Ele tava com a... Pele... Da cabeça... Inteira... Assim... Na... A mão... E raspando... Ele... Quem? O Cris... O Cris... Cortando... A... As pontas... Pra não... Necrosar... Então... Um acidente... É... Porque... Vocês... Vendo... Esses... Tirem... Um... Esse foi... Um acidente... Um... 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 Mas... Por... Que... Que... Você tem... Um... Administrador... tão bom igual ao jesus por que você tem medo não tem aviando 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 de voo suando aos prantos sabe não dá vocês vejam o que é que há uma coisa incoerente ambíguo não acidente de avião vocês nunca viram não felizmente graças a Deus mas acidentes de automóveis viram muito mas eu gosto de estar no chão e a tem ponto de correr da pra abrir a porta e fala para esse trem que eu vou descer e sabe acidentes de automóveis automóveis já vamos ver se vocês já viram esse acidente pera só abril de 1984 semana santa esta família de ribeirão preto e a goiânia para casa de amigos altinho ao volante dirigia atentamente no banco de esposa marlene sua filha alessandra e a neta italiane fazendo companhia na condução do carro na estrada molhada e perigosa seu filho luiz Henrique que ia ao seu lado em dado momento lhe pediu para não mudar de esta ação pois o locutor falou que iriam rezar a oração de São Cristóvão padroeiro dos motoristas mas nem chegou a ouvir pois logo depois todos pegaram o sono menos altinho que seguia firme no volante todos pousavam tranquilamente nem imaginando o que o destino reservava para eles de repente surge da cor uma carreira desgovernada e bate no opado de altino que desgovernado vai parar no acostamento desenha-se então uma desgraça aquela família que a momentos antes nem imaginava por que passaria do dia vendo acidente para um carro dele desce um motorista e dois jovens cantores que voltavam de um show e imediatamente começam a retirar Luiz Henrique que parecia ser o mais ferido um dos cantores em desespero um dos cantores em desespero de um